Oi! Quem chegou pra tomar café? Quem tá chegando pra tomar café? Hã? Oi? Veio tomar café? É? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra ti, ó. Vou pegar o pãozinho que eu já separei meu miolo do pão aqui. Separei um pouquinho pra você, ó. Hum? O Flávio também chegou pra tomar café, ó. Ó, pronto. Pronto. Hum? O que que foi? Tá gostoso? É? Quer mais? Mas tu vai me dar prejuízo. Hum? Ó. Todo dia ele veio aqui dentro de casa. A porta tá encostada ali. Na hora do café ele já sabe que tá rolando coisa boa aqui. Eu dou um miolinho de pão pra ele. Pedacinho. Um belisco, né? Um belisco pra ele ficar feliz. O que tu quer? Acabou, ó. Acabou. Quer mais? Ó, o último. O último, tá? É comer isso aqui e acabou-se. Isso não é comida pra você. Ó. Tá junto? Não quer mais? Hum? Então vai lá pra fora, vai? Vai. Vai lá pra fora. Vai. Tchau. Tchau. Vai. Vai que eu vou tomar café. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vai, vai. Vai que eu vou tomar café. Tchau. Vai. É. Esse é o nosso ganso que tá aqui sempre acompanhando a gente em tudo. Tchau. Ele come e depois ele vai. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Tchau. E foi. Tchau. E foi.